Não, não tem informação que saiu hoje muito na internet, o Fassinkani depois pode até comentar, foi o patrocinador da Claro, né, da, inclusive, claro, as portas do TLD estão abertas pra você também, quiser patrocinar a gente, será muito bem-vinda. Aí saiu placas, né, porque agora o rival do Palmeiras fechou um patrocínio, ah, milionário, e agora todo mundo quer ir achar um patrocínio milionário pro Palmeiras, e achar uma placa da Claro, e que essa placa seria inédita dentro do centro de treinamento, né. E aí, meio que o pessoal, com a fala da Marília Ruiz, uma palpite, tá, palpite, pessoal não tem informação, seria o anúncio dessa parceria com a Claro e o Palmeiras. Inclusive, até saiu, né, em alguns lugares, que o Acimed não gostaria de estar continuando com o Palmeiras. Fez algumas propostas, não abriram pro cara fechar, enfim, e o cara meio que se cansou de esperar. Então, é isso que eu ouvi, não foi informação, foi isso que eu ouvi de algumas pessoas comentando, Costi e Facincane, amigos. Então, o meu palpite pode ser um anúncio, lógico, vai apresentar o Caio Paulista, mas deve anunciar, pode ser que anuncie um novo parceiro, e aí esse novo parceiro seria a Claro. Agora, os moldes da parceria, ô Costi, desculpa, não me pergunte, porque eu não vou poder te responder, se vai ser uniforme, se vai ser calção, se vai ser chuteira, se vai ser dentro do Allianz Parque, em placas, eu não faço a menor ideia de como seria essa parceria, mas pelo que a Marília Ruiz falou, é uma novidade, né? E o torcedor do Palmeiras vai gostar, então eu acho que é isso. Eu acho. Às vezes a gente pensa um monte de coisa e chega lá no dia, um chip da Claro especial pra Palmeiras. Isso, do Palmeiras, é. A Claro vai virar verde, né? Não vai ser mais vermelha e branca, vai ser verde e branca, e vai ter um chip pro Palmeiras. Que, claro, não fique apenas um patrocínio, né? Que as coisas sejam um pouco mais claras dentro da sociedade esportiva Palmeiras. Facinca, e aí a mesma pergunta, tem alguma informação, tem algum caminho, alguma dica, ou também meramente uma suposição, assim como a do Zé Mistério? Ah, ô Marcão, assim, com certeza vai ser aquela coletiva de valorização de Louros, de que o Palmeiras conseguiu bater a meta de 2024 todo, já nos primeiros sete dias em janeiro, com as vendas do Kevin, do Arthur, de outros jogadores que foram negociados. Confesso que eu não vi isso aí, Zé. Eu tô desatento hoje também, que tava numa correria, né? Se a gente tiver, sei lá, essa imagem, alguma coisa, subam aí na rede social pra eu ver, que eu não vi ainda, tá? É uma imagem, Facinca, só pra ilustrar pra você, talvez o Felipão ache aí, mas se não achar, não tem problema nenhum, mas você vai entender bem, é o Gabriel Menino correndo no campo, né, na academia de futebol, com o fundo, aquele que tradicionalmente tem um crefiz enorme, um fã enorme, é o Claro, entendeu? É essa foto. Bom, enfim, então, provavelmente, né, tem alguma coisa a ver em relação a esse tipo de parceria que o Zé falou, provavelmente parceria periférica, né, de, sei lá, desconto na aquisição de produtos, Claro TV, sei lá, a TV Palmeiras passando no streaming da Claro, não sei, essas coisas aí que acontecem e eu que não vejo nada de diferente em relação a patrocínio master, não acredito que a Crefiza saia do Palmeiras pra chegar a Claro, né, eu duvido e muito, né, enfim, só uma hecatombe pra isso acontecer. Agora, tem que ser uma entrevista de cobrança, né? Eu adoraria, por exemplo, que um caminhão do Sedex, que foi? Desculpa, eu tô rindo, cara, o Marcia Messi, eu tô com um chat aqui do lado, que eu tô fazendo no celular, ele mandou uma muito boa, ele falou, a novidade deve ser o menino correndo. É, enfim. Que maldade, eu gosto do menino. A detalhe ela já começa na primeira, mas assim, Marcão, é, eu acho que, eu adoraria, por exemplo, que que na coletiva, se a torcida quisesse fazer, por exemplo, um protesto, é, simbólico e ao mesmo tempo bem-humorado, né, poderia todo mundo tá fantasiado, né, de, de, de correios, né, fantasiado de carteiro e entregarem cópia, né, da, da, da notícia do contrato do Corinthians lá dos 120 milhões por mês do patrocínio novo do Corinthians pra mostrar, olha, tá aqui, né, se você pediu a cópia do contrato ou então se você pediu pra saber como é que se faz um patrocínio hoje decente aqui no Brasil, por favor, pegue as cópias aqui, todo mundo entregando as cartas e os CEDEX. Eu já vou entrar, já vou entrar numa, numa discussão aqui, depois eu vou fazer uma outra pergunta em cima disso, não quero perder o fio aqui, mas em cima do que você falou, esse patrocínio aí também, ela pode até tirar um sarrinho, hein, será que sai mesmo? Já tá investigação, não tem porquê. Não, já saiu, patrocínio já saiu, porque existe um banner agora colocado, já saiu. A gente tá falando de claro, a gente tá falando de claro, isso aí é meio escuro, hein, é obscuro esse patrocínio. Marcão, a claro, ela, no futebol, ao que me recorde, ela só patrocinou alguns clubes mexicanos, né? Aliás, mexicanos não, chilenos, né? O... a Laú foi claro por um tempo só, mas enfim, não dá pra você comparar a dimensão, eu nunca vi a claro trabalhar no futebol brasileiro dessa forma com o patrocínio master, eu não acho que a Crefisa vai sair do Palmeiras. Até 2024, acho acho pouquíssimo provável que isso aconteça, existe um contrato, ela não vai quebrar o contrato dela, ela não vai se próprio sabotar. Então esqueçam, né? Deve ser essa coisa de patrocínio periférico, desconto, sei lá, enfim. Ou, no caso, se for algo similar ao que a TIM faz no Brasil, o número do Palmeiras tem lá o claro, vai vender o número da camisa, poxa, bacana, entendeu? Agora, o que tem que ser cobrado é, porque que as camisas dos rivais, que tudo bem, tem mais mídia, pode até ter um valor de mercado maior até pela torcida e tal, mas elas hoje são quase o triplo do valor da camisa do Palmeiras, pelo menos só no master, né? Eu acho isso absurdo. Aliás, o master de alguns é um valor que já é quase, às vezes, o dobro do do Palmeiras em relação a uma camisa toda, que é um negócio gigantesco, né? O Flamengo batendo 225 milhões, o Corinthians potendo bater 200 milhões, e o Palmeiras com 81, vai, sempre alguma coisinha contando com a Puma. Desculpa, eu acho isso uma aberração. Eu acho que isso tem que ser colocado às claras cada vez mais, né? E não ter uma entrevista catastrófica, vergonhosa, ridícula, como foram as últimas, e ter uma entrevista de gente grande, uma entrevista que mostra e fale as claras ao torcedor do porquê que o patrocínio que hoje, se corrigido, deveria estar pagando ao Palmeiras cerca de 110 milhões, porque que ele ainda está sendo pago 81 milhões, só isso.